Qual é a diferença entre if I was e if I were? Será que eu posso usar ambas? Será que significa a mesma coisa? Ou if I were é incorreto? Eu aprendi que I am é eu sou ou estou. Então, o passado é I was, I were não é possível. Então, if I were está incorreto. Não, não está incorreto dependendo da situação que você usar, tá bom? Eu posso usar as duas formas, if I was ou if I were. Mas qual que é a diferença? If I was, eu estou falando sobre alguma coisa que aconteceu e o resultado, tá? Então, por exemplo, I apologize if I wasn't clear. Desculpe se eu não fui claro. Agora, se você estiver falando sobre uma situação que não aconteceu, que você está imaginando, que é hipotética, que não é real, como o exemplo que eu coloquei da postagem, If I was ou if I were Elon Musk, eu estou imaginando, eu não sou ele, não é uma realidade. Então, nesse caso, eu vou usar if I were e não if I was, tá certo? Deixem nos comentários um exemplo, quero ver se vocês entenderam a diferença entre eles.